Olá, meus amigos, vamos ao nosso planejamento de trabalho dessa terça-feira, com foco na Sul-Americana e na Libertadores. Começam os jogos da volta das oitavas de final. Temos Fluminense enfrentando o Grêmio no Maracanã, o Atlético Mineiro na área na MRV enfrentando o San Lorenzo, depois de empatar fora de casa, e temos Junior Barranquilla e Colo-Colo. Colo-Colo acho que venceu o primeiro jogo 1x0. Na Sul-Americana, o Racing fez bonito no jogo de ida, venceu 2x0 o Aspato, decide em casa, e o Corinthians venceu o Bragantino em Bragança, no estágio do Bragantino, por 2x1 e decide em casa, podendo empatar. Isso é um bom negócio, porque o Corinthians enfrentar o Bragantino em casa, pelo menos no histórico recente, não tem sido tão fácil. Além disso, nós temos o início da última fase da Liga dos Campeões, chamado de Playoff. Foi fase 1, rodada 1, rodada 2x3, agora Playoff. E aí são os últimos confrontos mesmo, os vencedores, aqui é jogo de ida e volta, mas os vencedores já vão participar, de fato, da fase de grupos da Liga dos Campeões. E temos também a Série B do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, e esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 20 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento. Vou pedir para você o seu like no vídeo, porque ajuda muito logo no início, para não esquecer. Também lembrar vocês, deixar um recado para quem não estava conseguindo acessar o meu curso, a parte de login e registro. Foi resolvido, tá? Agora à tarde eu peguei para resolver esse probleminha na codificação e já está funcionando. Peço desculpa pelo vacilo, beleza? Vamos começar por horário e falar de Liga dos Campeões, tá? E aí a gente vai subir na escadinha, depois Sul-Americana, e aí a gente deixa a Libertadores para o final, depois os jogos da Série B como um bom complemento para a gente. Fechou? Muita gente gostou do que eu falei no final de semana, sobre você eliminar os jogos que você não tem conhecimento, para facilitar a vida ao invés de querer abraçar tudo. Não é querer inventar a roda, não. É realmente isso. Tentar, principalmente agora, nesse início de competições, onde você vai ter trocentos, como a gente gosta de falar aqui, jogos ao mesmo tempo. Elimina o que você desconhece, depois você dá uma olhada no compacto, os melhores momentos no YouTube, para você entender um pouco mais. Porém, traga para perto as equipes que você quer trabalhar, os campeonatos que você quer fazer. E, obviamente, as competições e as equipes que se adaptam ao seu horário. Tem fases da nossa vida que a gente tem que lidar com jogos um pouco mais alternativos. Quando eu fazia faculdade e trabalhava de carteira assinada, eu tinha pequenos intervalos para poder fazer os jogos. Então, às vezes, era um mexicano à noite. Às vezes, dependendo da situação, um jogo ali mais cedo, né, do campeonato japonês ou do coreano. Ah, Théo, mas você fazia isso. Bom, eu tinha que aprender de alguma forma. Então, você vai tentando fazer no horário que dá. Pô, no sábado e domingo, eu não trabalho. Se eu não estou dando atenção para a minha família, talvez possa ser ali uma situação interessante acompanhar os jogos da manhã, de domingo, da manhã, de sábado. Tudo isso é adaptação, ok? Não dá para ficar fissurado no meio do trabalho, com uma meia tela ali fingindo o trabalho e no outro acompanhando ali uma Premier League. Se o seu chefe te pega, aí a situação já fica complicada, né? Eu acho que é melhor você esperar para trabalhar em casa, no trade, né, para aprender as apostas, do que você correr o risco de ser demitido. Porque aí, senão, você querendo dar dois passos para frente, você faz um muauque, né? Você caminha para trás e vai ter toda aquela esquentação de cabeça. Vai devagar, tá? Principalmente agora que tem competição rolando para caramba. Esses meses atrás agora, né, final de junho, julho, tinha quase nada. Agora tem de sobra. Então, ao invés de a gente ter uma grade fraca, a gente tem que trabalhar na grade para que ela seja saudável. Não dá para meter três jogos ao mesmo tempo. Você não vai ter visual para acompanhar tudo, né? Não dá para querer fazer jogo, como eu já fiz muito, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como eu já fiz muito de começar, às vezes, num sábado, sete horas da manhã e acabar ali no sábado, às dez horas da noite. Se eu pudesse voltar atrás, teria feito um pouco diferente, tá? Mas já fiz, infelizmente. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre esses jogos finais da Liga dos Campeões. Esse jogo de ida, tá? Então, é um pouco mais de trabalho ao vivo do que propriamente você tirar alguma conclusão para gols. O Lili enfrenta o Slavia Praga com uma cotação baixa, tá? O Lili é um bom time, mas o Slavia é um time chato. Então, é bom tomar um pouco de cuidado por aqui. Já vou colocar uma possibilidade de correção de preço. Jogo tenso. Provavelmente, o Slavia vem para tentar buscar uma não eliminação no primeiro jogo, ou seja, tentar não sair daqui da França com um placar muito adverso. Então, provavelmente, vai ser um time um pouco mais resguardado tentando jogar no contra-ataque, tá? Cuidado. O Lili é favorito, sim, mas não acredito que o Slavia vai se expor tanto. Dinamo Zagreb e Karabag. Duas equipes que se complementam em jogos de contra-ataque. O Zagreb, quando joga na sua competição, ele propõe, ele domina. Mas o Zagreb, que eu conheço de Europa League, de Champions League, é uma equipe mais fadada no contra-ataque. Principalmente quando pega equipes que têm essa capacidade de propor jogo. O Karabag também gosta de contra-atacar. E isso já vem como um estilo antigo. Então, a minha principal pergunta é, jogando em casa, o Zagreb vai ter que propor jogo? Porque ele tem que, pelo menos, impor ao seu adversário um jogo que seja mais difícil, né? Só que, ao propor o jogo, você favorece o Karabag a jogar justamente no que ele mais gosta, que é o contra-ataque. O que o Zagreb pode tentar fazer é abrir o placar logo para, aí sim, tentar chamar o Karabag para cima. Jogo difícil e perigoso para tomar gol contra a posição. Você tem dois estilos de contra-ataque. Às vezes você vai encontrar um Karabag bem recuado e vai parecer que ele está ali meio que se fazendo de morto. E ele está mesmo. E ele provavelmente vai tentar buscar os contra-ataques. Então, jogo perigoso, tá? Eu colocaria até a possibilidade de trabalhar dois gols aqui. Mas também vou deixar uma correção de preço. E o Bodoglin com o Estrela Vermelha. Outro jogo com um cenário bem complexo. Porque eu acredito que o Bodoglin é um time agressivo, que vem fazendo fama aí nas últimas duas temporadas. Virou uma fissura do Bodoglin na temporada retrasada. Principalmente ali pós-pandemia. E ele vem respondendo bem na parte ofensiva. Uma equipe que marca muitos gols. Só que o Estrela Vermelha não é nada besta. Não é nada besta. Pelo menos no seu campeonato. Então, assim como no Slavia Praga, eu não estou vendo tanta facilidade assim para o lado do Bodoglin. E tomaria cuidado para me abraçar nessas cotações baixas. Isso não quer dizer que o Bodoglin não possa vencer. Mas se você puder tentar buscar uma cotação do Bodo, uma cotação do Lille, acima de 2 vezes 20, para valer o risco, é mais interessante. Lembre-se que essa é a última fase da Champions, antes da fase de grupos. E que a classificação vale demais. Então, o Bodoglin tem que vencer, mas ao mesmo tempo ele não pode se expor de maneira exacerbada, de maneira maluca. Então, ele vai tentar na maciota. E isso pode favorecer, obviamente, o Estrela, que pode estar mais resguardado. Isso pode indicar até uma possibilidade do favorito se complicar. Não vencendo o jogo, tomando um gol de contra-ataque, tendo dificuldade de virar o jogo. Então, cuidado. São três favoritos no dia de hoje que enfrentam equipes com capacidade de complicá-los. Ok? Então, muita atenção. Vamos falar de Sul-Americana? Começar com o Racing e o Ashipato. Só para a gente fechar essa questão dos times fora do Brasil. O Racing jogou contra o Ashipato fora de casa e venceu por 2x0. Então, você já tem mais ou menos aqui uma definição. Por mais que o Ashipato tenha feito uma boa fase de grupos da Libertadores, caiu em terceiro lugar no grupo do Grêmio, fez uma Libertadores com o Grêmio, Estudiantes, o Ashipato teve mais alguém que classificou junto com o Grêmio que eu não vou me lembrar. Juro para vocês que eu não vou me lembrar. O Estudiantes, acho que foi até eliminado na quarta colocação. Mas, enfim, não faz diferença. O fato é que o Ashipato, acho que foi o The Strongest, lembrei. O fato é que o Ashipato, ele surpreendeu o Grêmio fora e os Estudiantes fora. Só que se ele quiser classificar para as quartas da Sul-Americana, ele vai ter que surpreender o Racing. E o Racing em casa tem sido uma boa equipe na Argentina. Não tem sido uma boa equipe fora de casa, mas tem sido uma boa equipe na Argentina dentro de casa. 80% dos jogos ele saiu na frente, venceu 4 dos 5 jogos que disputou, falha pouquíssimo em marcar, sofre poucos gols e vai enfrentar um Ashipato que precisa marcar. Só que tem tido um ataque inefetivo no seu campeonato. É o 13º pior visitante da sua competição. Enquanto o Racing é o 10º melhor mandante. E isso indica que os mandantes na Argentina estão tendo um desempenho muito bom. Mas o Racing tem um desempenho excelente. E o maior problema do Ashipato é devolver dois gols de vantagem sem sofrer. Sem sofrer. E foi uma equipe que sofreu o dobro de gols que marcou. Então, ao invés de te indicar uma vitória do Racing a 1,30, nem para trade eu gostaria de pensar nisso, eu vou pensar no cenário de gols. E até penso num 2,5, que está com uma cotação perto de 2. Por quê? Porque, ao vir para cima, o Racing provavelmente não vai conseguir neutralizar esse jogo do Ashipato. Provavelmente ele vai contar com um Ashipato mais agressivo, mais desesperado, mais afoito. Às vezes até se expondo demais com as linhas altas. E aí vai dificultar para o Racing fazer aquele jogo de 1,30, de favorito, estabilizado e tudo mais que a gente conhece. Então, ao invés de pensar nisso, pensa num cenário para gols. Porque o Racing não precisa vencer, pode até perder por um gol de diferença. E ao ver a defesa do Ashipato mais adiantada, o Racing vai aproveitar os contra-ataques. Então, eu vejo um cenário interessante esse jogo para 2,5. 1,5 seria o melhor, né? Mas um 2,5 não seria ruim, principalmente se o Racing sair na frente cedo. Que aí você já vem com o Ashipato preparado emocionalmente para tirar dois gols de vantagem, você toma o terceiro e aí a competição já começa a ficar distante, o jogo já começa a ficar distante, o posicionamento tático em campo já começa a ficar distante e o Racing pode aproveitar para ampliar o marcador. O ambas marcam aqui é complexo, mas ele não é impossível. Porque o Racing não precisa da vitória, então ele pode ter um relaxamento. Só que ofensivamente o Ashipato vai ter que evoluir muito nesse jogo para poder marcar, visto o que ele conseguiu apenas fora de casa no seu campeonato. Então, para mim, óbvio, o Racing tem toda a possibilidade de até vencer novamente esse confronto em casa, mas eu prefiro pensar no mercado de gols do que pensar na vitória. Corinthians e Bragantino. Já vamos falar de Sul-Americana antes da gente passar para Libertadores. Jogo parelho onde o Corinthians não precisa vencer. E das últimas vezes que o Corinthians enfrentou o time do Bragantino em casa, e aí a gente pode ver aqui desde 2022, uma vitória por 1x0, e aí depois outra vitória por 1x0 no Campeonato Brasileiro. Uma foi no Paulista, outra foi no Brasileiro. Aí começou uma derrota no Brasileirão Série A em 2023 por 1x0. Um empate no Brasileirão Série A em 2024, 1x1. Então, o Corinthians não consegue, tirando essa última vitória agora por 2x1, ele não tinha uma vantagem tão grande no histórico recente contra o Bragantino. Vinha até de uma, duas, três, quatro derrotas seguidas antes desse empate na Série A nesse ano no Campeonato Brasileiro. E agora conseguiu vencer fora de casa. Isso é um alívio, porque se ele perder por um gol de diferença, e tem sido assim quando ele perde do Bragantino em casa, no máximo por um gol de diferença, ele não está eliminado. Ele segue vivo na competição, ainda tendo que disputar talvez até penal. Se ele empata 1x1, ele passa. Se ele vence de novo, obviamente ele passa. Então, é um cenário mais confortável. Do lado do Bragantino, que acabou de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, já é um cenário mais tenso. Porque você tem pela frente um time chato, que se você for parar para pensar, não toma tanto gol assim. O time do Corinthians não é uma equipe que sofre tantos gols. Então, o Bragantino vai ter que jogar contra uma defesa bem postada. Que já tem a vantagem no placar, então ele pode te agredir no contra-ataque, dependendo do seu nível de exposição. Então, você não pode também entrar tão afoito. E claro, você tem a possibilidade de ser eliminado e só ter o brasileiro para jogar. Um clube empresa, ter isso pela frente, ter esse cenário, é péssimo. Então, o Bragantino entra três, quatro, cinco vezes mais pressionado, não só pela derrota e pela desvantagem de um gol, mas pela possibilidade de só ter o brasileirão para disputar. Então, é uma disputa não só no campo, mas também na parte emocional. Tem bola para poder passar? Tem. O Bragantino é um time muito bom, muito bem treinado, de muita qualidade. Agora, se a gente usar os dados do brasileirão, o Bragantino tem demonstrado isso fora de casa? Não, não tem. O Corinthians vem de sete jogos de invencibilidade na arena, tomou 11 gols e marcou 15 em casa. É uma defesa que sofreu apenas um gol por jogo. Falhou em marcar em apenas 27% dos jogos. E o Bragantino vem de sete jogos sem conseguir vencer. Então, são sete jogos de invencibilidade de um lado contra sete jogos sem vitórias do outro. E isso basta para o Corinthians passar. Esse tipo de cenário, onde o Bragantino não vence e o Corinthians empata, basta para o Corinthians passar. Então, o Bragantino vai ter que se reinventar em cima do que está fazendo no Campeonato Brasileiro fora de casa. Ah, mas é outra competição. Sim, mas são as mesmas equipes, o mesmo elenho. Então, provavelmente, a gente vai ter um Corinthians mais pegado na parte de marcação, tentando dificultar esse jogo do Bragantino. As duas equipes precisam praticamente das mesmas finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo das duas é fraco. Agora, o segundo tempo do Corinthians é muito bom. Então, dependendo se o Corinthians conseguir segurar a pressão inicial do Bragantino ou conseguir cozinhar um pouco o jogo, na segunda etapa, quando a necessidade começar a bater, quando a água bater na bunda, né? O Bragantino começar a sair mais para o jogo, o Corinthians pode aproveitar esse melhor momento ali para poder punir o adversário onde o Corinthians marca mais gols e sofre menos, tá bom? Por se tratar de um jogo com um gol de diferença apenas, eu não olharia para o mercado de gols assim de cara, tá? A não ser que o jogo comece e o Corinthians faça um gol. Aí é diferente, porque se o Corinthians faz um gol cedo, a desvantagem já começa a ficar de dois gols, aquele time mais coerente do Bragantino provavelmente já vai começar a ficar mais afoito. Agora, se o jogo permanece morno no 0x0, eu prefiro não me posicionar, porque o Bragantino sabe que é só um gol de desvantagem. Não é um cenário igual a situação do Achipato contra o Racing. Então, o Bragantino sabe que só precisa marcar um gol. Pode ser aquele gol de fora da área, pode ser um gol de bola parada, um gol de cabeça. Ele pode acontecer. Obviamente, o Bragantino não pode parar de buscar, mas ele não precisa buscar de uma maneira desorganizada. Agora, o Corinthians marcou o primeiro, aí um jogo tende e tem potencial para poder abrir. Se o Corinthians faz o primeiro gol, eu penso em buscar talvez mais um ou até mais dois gols nesse jogo. Se o jogo terminar o primeiro tempo, por exemplo, 0x0, e o negócio for ficando mais amarrado, eu não buscaria nem o over-limite na segunda etapa. Lembrando que o Corinthians passa com um empate. E isso, obviamente, é uma vantagem, sim, bem interessante. Para mim, jogo para correção de preço. Se você percebe um Corinthians muito mais focado na marcação e menos interessado em contra-atacar, corrigir a ódio do Corinthians se você é um trader pode ser interessante, principalmente no primeiro tempo. Se você percebe que quando o Bragantino sobra a marcação para atacar, o Corinthians busca o contra-ataque, aí não é um jogo legal para trabalhar o mercado de resultado final. Se você é um panter por aqui, eu prefiro não te indicar cenários porque eu vejo uma possibilidade grande de empate por aqui, tá? Então eu prefiro não me arriscar numa aposta seca para um lado ou para o outro. Se você quiser trabalhar com um empate anula, é por sua conta e risco, tá? Porque como o Corinthians não precisa da vitória, é tenso também te indicar um empate anula do Corinthians para ele jogar no contra-ataque se ele não precisa vencer. Ao mesmo ponto que se eu te indicar um empate anula do Bragantino, sabendo que o Bragantino precisa se expor e aí lembrando do jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, onde ele também precisava vencer e sofrer no contra-ataque, fica mais difícil. Eu vejo uma possibilidade grande de empate por aqui, tá? Mas se for para trabalhar algo no ao vivo, eu olharia mais para aquela situação de buscar um gol se o Corinthians sair na frente, né? Aí pode ser uma situação um pouco mais interessante. Na Libertadores da América, o Fluminense perdeu o primeiro jogo atual campeão, hein? Perdeu o primeiro jogo de virada por 2x1. O Grêmio com dois gols do Reinaldo virou o jogo. O Grêmio não precisa da vitória. E aí o comportamento do time tricolor, do Grêmio, obviamente, né? Tricolor gaúcho, vai ditar a possibilidade ou não de se trabalhar uma correção de preço no trade, né? Porque é muito difícil você cravar que uma equipe que não precisa vencer, ela vai jogar só a coada. Não necessariamente. O Grêmio tem jogadores agudos pelas pontas para poder buscar contra-ataque. Agora, você não tem bola de cristal para saber se esse jogo vai ser de fato colocado em prática ou não. É por isso que eu sempre gosto de ter o quê? O benefício da dúvida. Qual que é o benefício da dúvida? Assistir os primeiros minutos de jogo. O cenário que o treinador monta, ele é apresentado no início. Nenhum treinador fala assim, ó, esconde o jogo aí no primeiro tempo, vamos só mostrar no segundo. Se o time não está bem no primeiro tempo, não é porque o treinador pediu para o time jogar mal, é porque a tática, a estratégia não deu certo. Então, se você viu que o Grêmio tentou jogar no contra-ataque e está sendo neutralizado ou abdicou de jogar no contra-ataque e está sendo engolido pelo Fluminense, trabalhar contra o Grêmio numa correção de preço no trade é bom, ok? Agora, se você consegue perceber um Grêmio furando as linhas, com passos nas costas das últimas linhas do Fluminense e tendo a opção de contra-ataque para finalização, não vale a pena você se expor nesse cenário, tá? A necessidade de vitória do Fluminense faz com que a cotação do Fluminense tenha valor? Não. O Fluminense ainda não é um time confiável. Tem melhorado no Brasileiro, é verdade, mas ainda não é um time confiável. Ainda segue na zona de rebaixamento, empatou contra o Corinthians no último jogo, adversário direto, né? E, obviamente, tem uma pressão absurda. Ah, mas o Grêmio também foi eliminado da Copa do Brasil. Foi, foi eliminado, mas o Grêmio já não está na zona de rebaixamento e o Grêmio tem a vantagem. Então, até que se prove o contrário, o Fluminense tem uma pressão muito maior que a do Grêmio, porque o Fluminense carrega o badgezinho aqui no peito, o patch de campeão. Todo mundo está olhando para o campeão e pensando, e aí? Vai acordar, não? O Fluminense acabou de ser eliminado da Copa do Brasil em casa para o Juventude. O Fluminense está dentro da zona de rebaixamento e corre o risco de ficar por ali mais um tempo e ele tem que reverter uma situação de um gol de diferença. Não é pouca pressão, mas também não é uma desvantagem tão grande. Só que contra o Juventude também não era. Contra o Juventude era só um gol de diferença e não deu. O Fluminense acordou tarde, o Juventude aproveitou a bola parada. Então, eu não acho que só a necessidade de vitória faz com que a cotação do Fluminense tenha valor. Para mim, as odds estão bem colocadas, principalmente pelo fato do Fluminense estar jogando no Maracanã. E o Grêmio, quando vem no Maracanã, não costuma ter tanta socha assim recentemente. Então, sinceramente, são cotações bem colocadas. Olhando o jogo ao vivo, se você é um trader, você vai ter um cenário para trabalhar essa possível correção de preço no Grêmio ou não. Esse jogo, tendo um gol de diferença apenas, não torna ele tão over. Ah, mas um gol de diferença em Fluminense e Juventude tornou o jogo over porque ficou 2x2. Tudo bem, mas o Juventude vencia por 1x0 até o finalzinho. Depois marcou o 2x0 e aí depois o Fluminense, nos últimos minutos, fez 2x2. Então, o jogo vai aumentando, às vezes, o potencial para ter gol ou não. Você pode ir conferindo ao vivo. No pré-live, eu não te indico. Agora, de novo, começou o jogo. Aconteceu com o Juventude e pode acontecer com o Grêmio. O time visitante, que está com vantagem no placar, faz um gol cedo. Poxa, de novo, você já vai ver a torcida do Fluminense dando aquela baixada. Começa aquele tipo de cobrança. O tempo vai passando, o torcedor vai ficando nervoso. Isso passa para os jogadores, claro. E aí o Fluminense vai se expor um pouco mais. E isso gera erros. O segundo gol do Juventude veio de um erro na defesa do Fluminense, por conta de nervosismo. Então, à medida que o jogo vai passando, você vai tendo essa percepção para poder buscar mais gols. Se o Grêmio marcar cedo. Se não, enquanto o jogo estiver 0x0, eu não olharia para o mercado de gols. Eu só olharia para gols aqui, se o Grêmio sair na frente do placar cedo, ou se o Fluminense conseguir a reversão, ou seja, fazer 2x0 ainda no primeiro tempo, para deixar o jogo quente. E aí vai ter torcida animando, o cenário já vai ser diferente, o Grêmio é o que vai ter que vir para cima, e aí o Fluminense pode ser um time mais agressivo no contra-ataque. No máximo aqui, no máximo, eu olharia para uma possibilidade de empate anula do Fluminense, se você é um panter, certo? Mas isso com uma cotação mais alta. Ok? Essa cotação, do jeito que está, não me agrada tanto. O Fluminense precisa da vitória, mas a necessidade da vitória não faz a cotação do Fluminense pré-live ter valor, na minha opinião, ela está muito bem colocada. Grêmio na frente, ou o Fluminense vencendo por dois gols de diferença, e o jogo ainda movimentado, buscar mais um gol pode ser interessante. Ok? Como o Fluminense não é extremamente favorito, eu nem vou colocar como favorito, pode se complicar. Para mim as cotações estão bem colocadas. Atlético Mineiro e São Lourenço. O empate 1x1 fora de casa dá a sensação de que o Galo teve, de fato, um excelente resultado. Porém, o Atlético em casa, ele acabou de empatar contra a equipe do Cuiabá. Isso passa um pouco de receio, né? Porque também era um favorito de cotação extremamente esmagada e não conseguiu vencer. O São Lourenço sabe que se for para cima do Galo, e não tem necessidade de fazer isso, vai acabar tomando. O time do Milita é muito bom no contra-ataque. Principalmente com o Paulinho. Paulinho é o principal jogador do Galo hoje com a lesão do Hulk. Então, eu não estou vendo o São Lourenço fazer um jogo de exposição. Eu estou vendo o São Lourenço fazer o mesmo jogo que fez na Libertadores fase de grupos contra o Palmeiras, aonde empatou lá no Allianz. Que é um jogo muito mais pautado na defesa. Ah, mas o Galo vai ter 200% de poste de bola. Sim, mas se ele não conseguir furar a defesa, não adianta. O São Lourenço teve a sua chance na Argentina, saiu na frente e acabou tomando empate. Então, provavelmente em Minas, ele vai tentar segurar de tudo para ir para os penais. Então, dá para pensar numa possibilidade, se você é um trader, de trabalhar a favor do Galo. Se o Galo estiver dominando o jogo, dá. Dá sim. Dá para pensar nessa possibilidade. Agora, se o Galo não conseguir neutralizar os contra-ataques do São Lourenço, de nada vai adiantar. Certo? Ou seja, se eu não me engano, no jogo contra o Cuiabá, o Cuiabá também saiu na frente e o Galo teve que empatar. Ou o Galo saiu na frente. Não estou me recordando muito bem. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação aqui no último jogo rapidinho, que é o tipo de informação que faz diferença. O Galo marcou de pênalti e recuou as suas linhas. A partir daqui, não tem problema, tá? Esse tipo de situação aqui, se você é um trader, não tem problema. Desde que o Galo te apresente uma superioridade no início, se você pegou o gol, se o seu método manda fechar, beleza. Você já pegou o gol e foi embora. Se o Galo vai recuar ou não, aí não é problema seu. Agora, se a situação for de um atlético sem essa superioridade no início, essa cotação de 1,60, ela vai corrigir. Então, você trabalhar a favor do Galo só pelo peso da camisa, não faz sentido. Certo? O que o Galo tem que fazer, talvez não seja muito a dele, mas o que ele vai ter que fazer para te proporcionar esse tipo de entrada, é um domínio completo do jogo. Quanto mais recuado o São Lourenço tiver, mais domínio o Galo tende a ter. Se os contra-ataques do São Lourenço estiverem encaixando, não vale a pena. Se o Galo não estiver dominando, não vale a pena, tá? Se você é um panter, vale a pena pensar numa vitória do Galo aqui? Vale com uma cotação maior. O que você pode torcer? Torce para o Galo ter uma dificuldade no primeiro tempo, não marcar um gol, mesmo que tenha domínio completo, e tenta buscar uma cotação mais elevada, tá? Contra defesas extremamente fechadas, o Galo tem tido dificuldade, tá? Então, é muito provável que você veja um São Lourenço tentando explorar isso, dando menos espaço, sendo mais firme na marcação, sendo um time mais físico. Agora, se o Galo sair na frente, acabou, ferrou para os caras. Não que eles vão ser eliminados, mas aí a situação vai ser bem diferente dentro de campo. E aí o cenário de gols me agrada, tá? Então, Galo na frente, marcando primeiro, dá para pensar numa situação aqui até de um 2,5. E olha que o mercado não acredita em nada, tá? Mas o Galo na frente pode ser interessante, tá? Utilizando aqui o PDF de apoio, dá para ver que o São Lourenço fora só venceu uma partida, tomou apenas seis gols, não é um time que toma tantos gols assim. Precisa de mais finalizações que o Galo para marcar, mas tem um primeiro tempo sólido. Olha o problema, ó. O Galo no Brasileirão, ele tomou quase a mesma quantidade de gols que marcou. Tem tomado bastante gol no primeiro tempo, ó. Vamos acompanhar junto aqui, ó. Atlético e CRB, isso aqui foi Copa do Brasil. Atlético e Corinthians tomou um gol no primeiro tempo. Vamos voltar aqui, ó. Atlético e Galo não tomou gol. Atlético e São Paulo tomou um gol no primeiro tempo. Atlético e Flamengo tomou dois gols no primeiro tempo. Atlético e Goianiense tomou um gol primeiro no primeiro tempo. Atlético e Fortaleza tomou um gol no primeiro tempo. Atlético e Palmeiras tomou um gol no primeiro tempo. Então, é uma equipe que às vezes vem com uma expectativa muito grande e não entrega tanto no primeiro tempo assim. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Essa cotação, ela é justa, mas é só isso. Você não precisa vir aqui para abraçar ela. Tenta esperar uma cotação mais alta. E em caso de problema, caso o São Lourenço saia na frente, como vem fazendo várias equipes no Brasileirão, você esquece um pouco o mercado de gols, que vai ficar um pouco mais difícil de furar a defesa. E aí, quem sabe, uma dupla chance do Galo para um empate no final pode ser interessante. Está com uma cotação mais alta. Mas é um favorito que pode se complicar. Por quê, Theo? Porque o São Lourenço vem para se defender, provavelmente. E se o Galo marcar cedo? Aí ele pode até golear. O problema é furar e fazer o primeiro gol. Para complementar, Júnior e Colo-Colo, o Colo-Colo venceu o primeiro jogo por 1x0. Então, está tudo muito aberto ainda. O Barranquilla decide em casa. O Colo-Colo provavelmente não vai se expor tanto. Vai tentar trabalhar aqui em uma situação ou de contra-ataque ou de manutenção da vantagem. Então, é um jogo bom para correção de preço. Só que é no mesmo horário do Galo. Lembra do que eu falei de tentar abraçar todos os jogos ao mesmo tempo. Corinthians e Bragantino também é no mesmo horário. Vamos fechar os nossos jogos complementares? Vamos com Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Ituano. Novo Horizontino, o melhor visitante da competição. Porém, dentro de casa, venceu apenas 4x10. Só que perdeu apenas uma. Não é um time ruim. Fora de casa, o Ituano é um dos piores times com apenas uma vitória e oito derrotas. Então, esse favoritismo é justificável. Amazonas e Ponte Preta. A Ponte Preta, em casa, é um leão. Fora de casa, um gatinho. Não venceu nenhuma fora. Tem tomado bastante gol fora de casa e marcou apenas 4. Então, o favoritismo do Amazonas é justo. Inclusive, ele vem de vitória em casa por 2x0 contra o CRB. Não duvido de mais uma vitória do Amazonas por aqui. Acho que a cotação também é justa. Lembrando, Ponte Preta é frágil ofensivamente fora de casa e tem tido péssimos resultados. Mas não quer dizer que não vai vencer. Eu não estou aqui zicando o time. Só estou dizendo as informações. Ponte Preta, em casa, me agrada muito acompanhar. Mas fora de casa tem sido difícil. Operário e Vila Nova. Vila Nova podendo ainda entrar no G4, em caso de vitória. Em casa, o Operário tem 5 vitórias e 2 derrotas apenas. Sofre pouquíssimos gols. Foi uma das equipes. Ou é a equipe em casa? É. Junto com o Mirasol, é a equipe dentro de casa que menos sofreu gols na competição. Também marca pouco. Marcau apenas 9. E fora de casa, o Vila Nova só venceu uma. Não duvido de um jogo para under, tá? Pela quantidade de gols que o Vila Nova faz, 5 em 10 jogos. 0,5 por jogo. E a quantidade de gols que o Operário faz em casa, 9 em 10, menos de um gol por jogo. Não duvido de um under 2,5 aqui. Isso pelo menos na expectativa pré, tá? E também é um jogo para correção de preço, na minha opinião. Além disso, um jogo da Conference League, de equipes que eu não conheço. Eu vou deixar quieto. Um jogo na Colômbia, também com possibilidade de correção de preço. O Awarli joga na Copa do Egito. É um time que a gente mais conhece por aqui. E se eu não me engano, é isso. Amistosos a gente já não precisa mais, porque já está lotado a nossa grade. E fica assim. Espaço está aberto para vocês. Se vocês puderem e quiserem, obviamente, me ajudar com algum tipo de formação, correção e tudo mais. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Música Música